Pessoal, eu gosto bastante quando Luana ou Aurélio faz um vídeo dizendo as 10 coisas que me deixaram exatamente apaixonado pelo Brasil Ou as 5 coisas que me deixaram exatamente apaixonado pelo Brasil Eu fico tipo, uau, quero ver qual é a opinião deles Bom pessoal, hoje iremos ver as 10 coisas que exatamente impressionaram Luana no Brasil Neste contexto, Luana minha cunhada E se vocês já se interessaram pelo título do vídeo, deixe aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos Minhas redes sociais estarão aqui na descrição, para quem não me segue lá no Insta, já comece a me seguir para que nós possamos trocar de ideias e sugestão Aferir pessoal que este canal tem um seja membro, torne-se membro deste canal a partir de 2 reais que você estará ajudando o canal financeiramente E ressaltar pessoal que hoje saímos do analógico, já estamos no digital pessoal Isto quer dizer que aqui já não terá fio, só será digital pessoal Mas estou de bobeira pessoal, é brincadeira Mas é isso mesmo, quem não fica feliz pela conquista Estúdio novo, coisas novas pessoal Então é exatamente isso, sem mais dialogas, para ver o vídeo pessoal E ao pessoal, já que convido, dizer que cada vez que o vídeo estiver a passar, eu irei dar minhas ideias e opiniões Vocês não sabem o que eu esperava para poder gravar este vídeo para vocês Para poder mostrar as coisas que são difíceis de ver lá em Moçambique, mas que aqui no Brasil é muito, muito normal mesmo Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que são bem difíceis de ver em Moçambique que eu vi aqui no Brasil Eu presenciei, eu mesma fiz esse roteiro aqui para vocês Escrevi detalhe por detalhe do que eu presenciei Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas das coisas que eu escrevi E se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam aqui no meu canal, deixem o like, ative o sininho E não esqueçam de me seguir na minha rede social E a primeira diferença que eu vi aqui no Brasil, que é bem difícil de ver lá em Moçambique É pessoas fazendo exercício Bom, aqui se nós formos já ver, aqui no Brasil, um monte de gente faz exercícios diariamente E segue direitinho a receita, porque levam muito a sério poder fazer exercícios, essa vida fitness e tal Mas lá em Moçambique é muito difícil de ver, lá nem muita gente faz exercício, pouca gente faz exercício Por um curto tempo aí alguns já acabam por desistir Eu também já tentei uns dias com meu namorado, cheguei no meio assim, já estava com Exatamente isso mesmo pessoal, eu acho que fazer exercício é algo muito bom e muito interessante Além disso, eu também fiz por um determinado tempo e acabei desistindo E ressaltar também pessoal, eu acabei desistindo por questão de alimentação Eu consumia coisas fora disso, de exercícios, estava a perceber Tipo açúcar, várias outras coisas que não fariam bem ao meu corpo Depois eu ia poder fazer exercício É tipo, menos caloria, mais caloria, está a perceber Então eu vi que não iria me levar até longe, por isso que acabei desistindo Tonturas e nunca mais corri na minha vida Naquele dia a gente saiu A gente saiu ok Para fazer exercício, nem fomos correndo Marido contando a história da esposa Diz-a pela Na verdade, é um transporte particular Isso Nossa, eu voltei chabatão Eu dormi no chão A gente segue por certinho Eu dormi no chão, apanhei tonturas É muito difícil mesmo de ver alguém levar muito a sério fazer exercícios Tem algumas pessoas, não posso falar no geral, né? Mas tem algumas pessoas que conseguem fazer exercícios assim diariamente E levar tudo a sério, a alimentação e tudo Então foi isso que eu notei aqui no Brasil É muito grande mesmo Eu saio assim para os lugares e vejo um monte de gente fazendo exercício Na rua assim levando bem a sério a alimentação Então eu gostei bastante porque isso motiva os outros também a fazer exercício e tal E a cuidar do seu corpo E a outra diferença aqui que eu notei É exatamente isso mesmo, pessoal Por isso que eu estava também a ferir em questão de ir ao ginásio aqui em Moçambique É um pouco mais assim complicado, né? Por isso que é bem difícil também você ver pessoas com o corpo exatamente sarado Mas é muito bom e algo útil, né? Porque faz bem a saúde ir no ginásio, ir em locais assim Tipo, para poder deixar o corpo em equilíbrio É que nem uma equação química, né? Quando está desequilibrada as coisas não funcionam bem Numa equação química os conscientes ou os produtos devem ser iguais aos reagentes E ao houver uma divergência a equação não está exatamente correta, né pessoal? É que aqui no Brasil tomam bastante água de coco Lá em Moçambique a gente tem mais Não em, como posso falar, províncias, né? Não em todo o estado Exatamente Mas na capital tem Nunca vi um monte de gente, né? Nunca vi isso se tornar frequente assim Nas pessoas tomarem água de coco Mas o que eu notei é que aqui no Brasil Um monte de gente toma água de coco todos os dias E até é bem mais barato do que lá em Moçambique E eu provei água de coco aqui no Brasil É muito, muito boa Meu marido, ele me deu pela primeira vez Eu lembro que provei, estava no parque Ibirapuera Provei, amei bastante Levei um que estava um pouco salgado Mas depois eu peguei o dele porque estava muito doce Então é muito boa água O engraçado é que ela falou que estava salgado Sabendo que água só é salgada quando for água do poço, né? Não sei se água de coco existe água salgada E ressaltar que aqui na minha cidade o coco está em extinção, pessoal E já faz bastante tempo que eu não vou comprar coco O banho que eles fazem lá, tudo preparo na hora Então é uma coisa super natural Faz muito bem para a saúde E aqui no Brasil vocês tomam bastante E é muito bom de ver É muito gostoso de presenciar isso E uma coisa que eu notei aqui Uma coisa que eu conversei aqui com meu marido É que eu vejo, presencio isso Um monte de gente aqui no Brasil Que anda de mãos dadas Mesmo no supermercado Na rua, no parque Nos hospitais Você vê três, quatro pessoas de mãos dadas Duas pessoas, casais Uma coisa super relaxante aqui no Brasil E é muito comum Mas em Moçambique não é Porque lá é dificilmente você vê pessoas de mãos dadas Mas não estou a dizer que nem Que pessoas não se dão as mãos assim e tal Dificilmente, né? De ver como eu vi aqui no Brasil Eu vi e fiquei tipo Nossa, que lindo É um sentimento Então foi diferenças que eu vi Em Moçambique não é tão comum Assim ver um monte de gente De mãos dadas Até porque Você vê Quando querem atravessar estradas, né amor? Aurelio Ah Em Moçambique Dificilmente você vê pessoas de mãos dadas Mas você vê quando Querem atravessar estradas É verdade Quer dizer Às vezes não Mas isso é verdade, pessoal Eu também tipo Um determinado tempo Queria criar uma expectativa divergente Chegar E abraçar Tipo A pessoa que realmente eu amo Mas quando eu chegava aí Em redor de muita gente Eu ficava tipo Eu vou abraçar Será que todos eles não vão me ver Como se eu fosse um maluco? Tá percebendo? Então eu acabava desistindo Mas é uma sensação que me passava, né? Agora se eu vir isso Que no Brasil é taxativamente normal Aí sim Aí dá pra fazer Porque quando vocês querem atravessar É atravessar estradas Assim quando um se ajuda E tal Só pra atravessar estradas Ou você pode ver casais na rua Andando assim Exatamente Você vê assim como eu vi aqui no Brasil Eu fiquei muito relaxada mesmo Porque assim também me dá Muita confiança E coragem de fazer um monte de coisa Que eu não podia fazer no meu país Que eu gostaria de fazer Mas que eu estou fazendo aqui no Brasil Então isso foi muito bom mesmo De ver Qualquer barulho aqui O meu marido está fazendo pipoca As quatro horas Vocês podem ver o horário aqui Quatro horas da manhã Ele está fazendo pipoca E disse nunca é tarde Nunca é cedo E a quarta coisa É que aqui no Brasil Eu vejo um monte de bebês Crianças E é muito, muito comum mesmo Crianças andando na carinha Tipo carinha de mão E por assim na estrada Essas coisas Mas que é Moçambique Não que é Moçambique Não é comum Era comum Antigamente e tal Não faz muito tempo Mas eu não sabia Que já não vejo mais gente Colocando bebês na carinha de mão Mas se você ver Raramente Você vê bebês na carinha de mão Lá coloca mais bebês Aqui no Brasil Vocês chamam de sling É sling, né Eu não sei se exatamente Quando eu fui criança Eu tinha carinha de mão Mas dizer que algo Muito bom E aqui mesmo Já está em extinção É muito difícil Mas muito difícil de ver Já que aqui em Moçambique Registramos O índice de nascimento Muito alto Por isso que Acho que também Está muito caro E além disso Também por questão De custo de fita, né Já o salário mínimo Só cabe Para poder se alimentar Imagina para comprar Coisas para crianças Por isso que Quando eu estiver A namorar Sempre quando uma Mina, né Diz Vamos fazer um filho E eu digo Fralda Brincadeira, pessoal Brincadeira, pessoal Exatamente E como a gente Não sai bastante E como a gente Não sai bastante É por isso que A gente acabou não comprando E a gente viajava muito Então para ficar cargando Um monte de coisa Nossa Ficava muito complicado Para nós Então agora a gente Já vai se estabilizar Então a gente vai comprar Uma carinha Para a Oriana E outra diferença Que eu vi aqui no Brasil É pessoas Andando de skate É muito bom Nossa Eu acho aquilo muito top Muito da hora pessoal Então eu creio que Se um dia eu puder vir aí no Brasil Erei poder aprender a andar de skate Assim como de patins Porque realmente eu não sei andar de patins Nem de skate A única coisa que eu sei fazer de bom É gravar vídeos para o YouTube A gente passando Nós estávamos com o Will A gente passando lá no estádio Mineirão Eu vi uma pracinha Onde tinha um monte de skatista Crianças patinando Quando a gente estava lá em Guarujá Eu também vi na praia Crianças também de patins Até alguns alugam patins Para você poder brincar Por um curto tempo Até crianças Para poder se divertir e tal E aqui no Brasil É muito comum mesmo Mas em Moçambique É difícil de ver Alguém com skate E alguém com skate e patins Dificilmente de ver Eu pelo menos lá em Teto Exatamente Muito difícil Skate já vi Mas nunca vi alguém Nunca vi um skate Estandado de skate Muito difícil de ver De patins Eu já vi algumas pessoas Mas nem passam 5% Nem 2% Nem 3% Eu nunca vi Pessoas de patins Lá em Moçambique É por exemplo Aqui na minha cidade Tem um grupo chamado Radical Eles praticam esse esporte De patins Skatista É muito difícil Tem mas eu nunca vi Não é tão comum Como aqui no Brasil Eu vivo observando as coisas Para criar um roteiro aqui Para explicar para vocês O que eu estou achando O que eu estou gostando Então essas coisas É muito importante para mim Porque eu venho deixar minhas recordações Aqui para ver a vida Nossa, esqueci o que eu queria falar Tem muito divertido de ver É muito bom também Eu andar de patins Eu sei mais skate Eu não sei Nunca aprendi Uma coisa que eu notei Aqui no Brasil Que é muito comum São quadras de futebol Em todos os cantos Em condomínios Em praças Em qualquer lugar Sempre tem quadras de futebol O que eu notei também Mas não está aqui no meu roteiro Que eu lembrei Mas tipo pessoal Quadra de futebol Tem muito mais a ver Com aquele futebol de rua Ou é algo mais assim Tipo mais divertido Nem Porque aqui temos Agora É que aqui no Brasil Vocês tem bastante Aqueles lugares Aqueles parques Que colocam Como posso falar De instrumento Vocês vão me corrigir Aqui nos comentários Para fazer exercício Aquelas academias Que ficam ao ar livre Eu vi bastante Aqui no Brasil Em cada canto Bairros Nas pracinhas Sempre tem Aqueles negócios Em Moçambique Dificilmente de ver Tem poucos parques Mas em alguns Desses lugares Não estão Bem conservados Está já Tudo desmoronando E outra coisa Que eu notei aqui É pessoas tomando sol Então aqui recomendam Bastante médicos Pelos hospitais Mas que eu passo Os médicos Sempre recomendam Como assim pessoal Tomando sol Eu nunca tomei o sol Será que É isso que eu estou pensando Que fazem Pegar o sol Tipo do mar Assim Brincadeira pessoal Eu acho que é apanhar Os raízes solares Né Aqui dizem que estou Ser aquecido O sol Ou estou Aquecer o sol Mas como é possível Aquecer o sol A bebê Tome sol Também A todo momento E como eu vejo Aqui no Brasil Um monte de gente Toma sol Mas lá em Moçambique Nunca ouvi alguém Indo tomar sol Ou fazer um desses negócios Nossa peguei gíria daqui Nunca vai ouvir Nunca Dificilmente você vê alguém Tomando sol Ou alguém falar pra ti Que vai tomar sol Até porque lá no meu estado Faz 47 graus Tem dias que faz 47 graus Né Lá já faz muito calor É muito quente E tem gente que sai de casa E tem gente que fica em casa Então alguns acabam tomando sol Sem saber Mas eu acredito que uns 25% Não sabem Que eles estão tomando sol Que é muito bom E que tem vitamina E aqui no Brasil É bom Porque eles tomam bastante Exatamente E outra coisa Que eu vi aqui Que eu não queria colocar no roteiro Mas vou colocar E beijo em público Beijo em público Aqui no Brasil É tão natural E tão lindo de ver Nossa eu vejo bastante No shopping Na rua Fala sério Mano Sabe pessoal Eu já tentei fazer Esse ato de chegar Querer beijar alguém Tipo em público Mas do nada Eu apanhar de novo Vergonha Isso é tipo Ter vergonha Isso é dizer Mas que cara Babaca hein Vai beijar uma mulher Em público Esse cara é corno É um viado mesmo Mas eu acho que é bem normal Lá no Brasil É que eu não sabia Que é É muito difícil De acontecer É muito difícil Tô sem palavras Só pra ver como as pessoas Que olham Que olham Não sabe se é Uma energia positiva Ou negativa Beijo em público Lá pra se ver É tão difícil Ou negativa Tão difícil E pra mim e meu marido A gente não hesita em dar beijo em público A gente se for pra dar A gente dá beijo em público Beijinho na bochecha Beijinho na boca É muito bom sempre Espalhar amor pros outros E outra diferença E outra diferença que eu vi aqui Que é bem difícil de ver Em Moçambique Bem difícil não Que não é muito comum Em Moçambique É maquiagem Nossa maquiagem É que eu vejo bastante Um monte de gente E tem gente também Que fala assim pra mim Que não conseguiriam sair Sem pelo menos Passar uma base Um lápis Fazer um delineado Pintar Batom E um monte de gente também Lá manda um DM Lá no Insta Sempre perguntam pra mim Por que você não pinta maquiagem Eu nunca pintei também Na minha vida Eu não tenho opinião própria Nunca pintei maquiagem Nunca testei assim Na minha cara Sei lá Não posso falar que não gosto Às vezes eu posso gostar Mas eu vejo bastante Aqui no Brasil Até crianças Bem menores Que sabem pintar maquiagem Que eu não Não sei Eu não sei fazer Nem um delineado direito Gente Nem um delineado Mas lá eu não sabia Que dificilmente Você de ver Crianças Nem Daquela faixa De 12, 15, 17, 17, 18 anos Que sabem pintar maquiagem Perfeitamente Mas aqui parece Que é tudo profissional Ela já crescem sabendo Eu não sei nem Onde que passa iluminador Só pra vocês Verem a ignorância Que eu tenho Se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam aqui no meu canal Deixa o like Ative o sininho E não esqueçam De me seguir Na minha rede social E se você gostou De vídeos tipo esses Comenta aqui no meu canal E se você também Tem uma sugestão de vídeo Comenta também aqui no meu canal Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado Muito obrigado Cunhada Luana Por me tirar da depressão Dizer que o vídeo Está muito top Muito da hora Eu pensei que vocês brasileiros Gostassem mais De andar sem maquiagem Nem ficassem mais Sem make up Talvez vocês gostam Do corpo mais Perfeitinho Aí fica mais da hora É muito top Para chamar mais atenção Sei lá Eu não sei se é Corretamente Isso que estou a dizer E outra coisa Também eu não sabia Que as crianças Daí do Brasil Também gostassem Bastante de make up É algo muito bom E muito interessante Outro ponto Que eu achei também Interessante É de ter skatista E além de ter skatista Ter também patineiros Aquelas pessoas Que praticam O esporte de patins É muito bom E interessante de saber E outro ponto Que eu achei também Bastante bom E muito bom mesmo É das crianças Terem a carinha Dizer que aqui em Moçambique Já é bem difícil Crianças terem Carinhas Nem manual Isso é bem difícil Isso devido ao custo elevado De vida Eu não sei Exatamente por que Mas é exatamente Isso que eu queria dizer Acerca deste vídeo Se vocês gostaram Pessoal Deixe aqui embaixo Se inscreva Deixe o seu like Ative as notificações Para não perder Nenhum dos meus vídeos Redes sociais Aqui na descrição Por hoje é tudo Peace Tamo juntos E até a próxima Valeu galera Saímos do mundo Analógico Já estamos no digital Hein Haha Transcrição e Legendas por Quintena Coelho